Oi gente, fala oi Miguel! Cri, 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 cri. Hoje estamos indo em um restaurante, agora é 7 horas da noite, vamos jantar. Faz muito tempo que a gente não vai em um restaurante à noite com o Miguel, né amor? Vamos ver como é que vai ser. Vai, 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 vai brincar, vai brincar só. Mas a gente tá indo em um que tem um, acho que eu já mostrei em algum vlog pra vocês. A gente tá indo em um que tem cavalinho, tem brinquedinho, pra ele brincar mesmo, porque a criança tem energia de sobra, né Miguel? Cri, cri, cri. Chegamos! Você vai brincar no cavalinho? Cavalo. É aqui. No cavalo você quer ir? Cavalo. Cavalo, fala. Cavalo. 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 Olha lá, você vai brincar ali, ó. Legal, né? Cavalo. 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 Oi, vovô. Vovô tá comendo também. E a gente tá sentado bem de frente com os brinquedos, então só assistindo o desenho pro Miguel comer. Cavalo. Alguém já viu pizza de alface, gente. Eles queriam comer pizza de alface. Olha só, o que vocês estão vendo aqui? Búfula. Alface. Eu falei assim, olha amor, tem alface na pizza. O cara ouviu assim. Não, é com fúfula. Queria comer pizza de alface, gente. O cavalo. O cavalo. Você sabe subir aí? Segura, segura, peão. Segura, peão. Ai, meu Deus do céu, peão. Ó, ó. Yeah. Subiu. Cavalo, faz o protocolo. Fala oi, gente. Ah, ó. Vai lá brincar? Não. Não? Eu amo. Miguel? Eu amo. Eu amo. O que que você quer ir lá? A pizza de fundir. A gente tá aqui faz 20 minutos esperando pela pizza de fundir. O que que é, mãe? É frutas e uma cobertura de chocolate. Come, vê se é boa. Todo mundo já terminou de comer. E aí passou essa pizza de fundir, ela não quis. Aí ela ficou olhando, olhando. Eu quero aquela pizza de fundir. E o Miguel tá ali brincando ainda. Olha lá, ó. Uau, uau, Miguel. Awww, que lindo. Tchau, uau, uau. Tchau. Tchau. Nossa, o carrinho. Como que é o barulho do carrinho, Miguel? Vai cair. E aí, mamãe? Eu tava assistindo um vídeo do nosso no Rio. E o Rio de Janeiro continua lindo. Chore. Você não canta essa música quando você escuta a palavra Rio? Não. E o Rio de Janeiro continua lindo. E passou na TV. Nós passamos na TV. Nós passamos na TV. Aquela cena que eu mostrei pra vocês no vlog. Passou hoje. Dos dois rapazes conversando. E dançando. É, eles estavam dançando. Passou, a gente tava lá no restaurante e esqueci de pegar a câmera pra filmar. Mas a gente tava lá e bem na hora que eu levantei pra pegar as coisas assim, aí tava passando. Ah, amor, eu vi. Eu fiz parte da gravação. Aí passa cinco minutos na novela e lá eles demoram um ano pra fazer. É verdade. Meu amorzinho, vamos tomar um banho? Cinco minutos, tá bom? Aí a gente vai tomar um banho, que hoje tá bem frio, tá? E esse daqui, quem é? O cachorro. Mamãe nunca assistiu esse desenho. Que cor que é esse? Amarelo. E esse? Verde. E esse? Azul. É barulhento esse carro, né? É um jipe. Gente, hoje tá um frio. Um frio eu saí com cachecol. Ele tá com duas calças, duas blusas. Essa mais quentinha, ó. E outra de moletom. E olha aqui o que eu achei, Miguel. Ó. Boa. Um balão. Você vai encher? Segura bem forte. Aí. Vamos tomar um banhinho? A mamãe deu cinco minutos pra você brincar. Lavar a cabecinha. Lavar a barriguinha. A mãozinha. Como que é a música do sabão? Você lembra? O sabão. Lava meu rostinho. Lava meu pezinho. Lava minha mão. Mas Jesus. Pra me deixar limpinho. Quer lavar o meu coração. O que o sabão faz? É. Lava o rostinho. Um beijinho. Um beijinho na mamãe. Dá um beijinho. Ó. Meu príncipe. Ai. Que gostoso. A mamãe só pediu um beijinho. Dá um beijinho. Vamos tomar banho? Vamos. Vamos? A blusa. É a blusa da mamãe. Escuta mamãe. Escuta. A gente vai tomar banho rapidinho. Você tem duas opções, né mamãe? Tomar banho. E lavar o seu carrinho. Que tá todo sujo. E aí vocês me perguntam. Vanessa, o Miguel não faz birra? Sim, gente. O Miguel é uma criança normal. Como todas as outras crianças. Ele chora. Ele bate o pé. Eu tento ser firme. Eu tô aqui pra ser mãe dele. Não pra ser amiguinha dele. Pra ensinar o que ele pode fazer. E o que ele deve fazer. Então eu preciso ensinar ele o que é certo. O que é errado. E quando eu falo vamos fazer isso. A gente vai fazer isso até o fim. E eu sempre tento entender o lado dele. Eu conversei muito com ele. Mesmo ele chorando. Mesmo ele gritando. Eu não gritei com ele. Eu falei no tom de voz que eu tô falando agora com vocês. E ele tava me escutando. Ele tava me entendendo. E eu falei pra ele. Filho, eu sei que você queria brincar. Eu sei que você tá cansado. Mas a gente precisa tomar banho. A mamãe te deu cinco minutos pra você brincar. Você brincou. E agora é hora de tomar banho. E aí eu dei duas opções pra ele. Ele entrar no banho. Lavar o carrinho dele. Ou eu dar o banho nele. E aí ele continuou chorando. E quem deu o banho nele fui eu. Então é assim que funciona aqui em casa. É assim que a gente lidar com as birras. É muito tenso. Porque na hora a gente não sabe o que fazer. Mas eu tento muito manter a calma. E eu tô tentando mostrar pra vocês que nós somos uma família normal. Uma família que o filho faz birra. Uma família que a gente briga sim. Mas a gente se entende. A gente se ama. E não tem nada mais importante na família do que o amor. Eu amo o Miguel incondicionalmente. Eu odeio ver ele chorando. Eu odeio ver ele gritando daquele jeito. Mas ele precisa entender que não é gritando. Não é chorando. Que ele vai conseguir as coisas. E que nem sempre as coisas tem que ser na hora que ele quer. E é assim a nossa vida. É assim o mundo. É assim que a gente vive. A gente não pode fazer tudo na hora que a gente quer. A gente não pode ter tudo na hora que a gente quer. Eu sou a mãe dele. Eu preciso ensinar isso pra ele. Se eu for ceder tudo o que ele quer. Ele vai crescer. E o mundo vai ensinar ele. Então eu prefiro eu ensinar ele dentro de casa. A lidar com as frustrações dele. Do que o mundo ter que ensinar isso pra ele. É assim que eu lido com a birra aqui em casa. E ultimamente isso tem sido com mais frequências. Eu não sei se é porque tá chegando os dois aninhos dele. Que é o terrível dois aninhos. Ai, mas é isso. A gente vai aprendendo junto com eles. E tem que manter a calma. E tem que respirar fundo. E tem que pensar 300 mil vezes antes de falar alguma coisa. E eu tento simplesmente me colocar no lugar dele. E é assim. Ih, tava me esquecendo da palavra-chave. A palavra-chave de hoje é Baby Tube Store. Tô vendo que tem bastante gente nova aqui no canal. E pra quem não sabe, a gente tem uma lojinha virtual. Que se chama Baby Tube Store. Então eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês. E vendemos roupinhas de 0 a 3 anos. Então se você tem um bebê aí na sua casa. É só você entrar no site. A gente tá com uma super promoção. E gente, tem peças a partir de 8 reais. E não é peça ruim não. Não é porque é 8 reais. Ai, é 8 reais. Não pressa, não sei o que. Não é, gente. É que tá na promoção. E mesmo fora da promoção. A gente coloca um preço justo. Que é isso que eu quero passar pra vocês. Vender roupinhas a preço justo pra vocês. Quando a gente começou com a lojinha. Eu gravei um vídeo mostrando as roupinhas. Explicando tudo o passo a passo. Então pra você que ainda não conhece. Corre lá conhecer a Baby Tube Store. E anota a palavra-chave. Baby Tube Store, tá bom? E essa já é a quinta palavra-chave. Então só falta mais uma. E eu só quero desejar muita, muita sorte. Pra todas vocês. Amanhã eu já libero um e-mail. Pra vocês mandarem o nome e o telefone. Pra sexta-feira. A gente fazer o sorteio ao vivo. E ligar pra uma de vocês. Pra ver se você sabe as 6 palavras-chave. Pra ganhar o sorteio, gente. Tá incrível os produtinhos. Se você ainda não viu. É só clicar aqui no iconezinho. Que você já vai pro outro vídeo. Que eu mostro todos os produtinhos do sorteio. E agora eu vou aproveitar que o pai tá lá com o Miguel no quarto. E vou tirar a minha maquiagem. Pra quem viu o nosso vídeo da rotina noturna. Eu mostro como é a nossa rotina noturna. Como a gente reveza aqui em casa. Pra fazer as coisas. Então agora vou tirar essa maquiagem. Bom, então é isso, gente. Esse foi o vlog de hoje. Já tomei banho. Tô morrendo de frio. Tá muito frio aqui, gente. Tá frio aí. É onde vocês moram. E eu tô lendo um livro super legal. Que é esse daqui. O Poder do Hábito. Eu mostrei pra vocês comprando. E sério, gente. Eu tô amando esse livro. Já tô quase na metade. E eu tô em uma parte bem legal. Porque o livro todo, ele dá exemplos. Exemplos de empresa. Exemplos de pessoas. Que transformaram o hábito em uma rotina. Eu tô na parte do Starbucks. E eu adoro ler livros assim. Que acrescentam, sabe? Coisas na nossa vida. E é muito legal saber de histórias. De pessoas que começaram bem pequenininhas. E que aquele sonho que ele teve. Não era nada. Hoje se transformou em um império gigante. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente. Miguelzinho já dormiu. Vou editar esse vídeo pra vocês. E é isso. Um beijo. E até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto